Música Olá, hoje é quarta-feira, 5 de junho. A Câmara Legislativa aprovou mudança na lei de diretrizes orçamentárias para permitir a contratação de 100 enfermeiros e 200 técnicos de enfermagem. A Casa aprovou ainda alterações na gratificação para servidores do DETRAN e do DR, o benefício passa a se chamar Gratificação de Serviço Voluntário Indenizado de Fiscalização de Trânsito e terá o valor de R$ 350,00. Durante a sessão, o presidente da CLDF, deputado Elton Luiz, informou que o Colégio de Líderes vai seguir a ordem cronológica de instalação das comissões parlamentares de inquérito. Desse modo, a CPI da Saúde vai entrar na fila de espera das comissões. Os parlamentares receberam no plenário pais e mães de crianças que faleceram entre abril e maio na rede pública de saúde. Foi feito um minuto de silêncio pela memória das crianças. E pessoas condenadas por crimes de maus tratos aos animais não vão poder tomar posse em cargos públicos. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças aprovou o projeto do deputado Daniel Donizete, que estabelece a proibição. A proposta ainda precisa ser analisada pelas demais comissões da Casa. O colegiado aprovou ainda diversos outros projetos, entre eles a política distrital para a população imigrante do DF, de autoria do deputado Fábio Félix. A Casa promoveu solenidade proposta pelo deputado João Cardoso em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Durante a solenidade, o deputado cobrou a nomeação de 61 auditores fiscais aprovados no último concurso do Instituto Brasília Ambiental. A agenda legislativa de hoje conta com as atividades da 5ª Semana Legislativa da Mulher, que prossegue com palestras sobre a educação antissexista e a participação da mulher na política e a solenidade de encerramento às 3 horas. Uma audiência na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças deu início às discussões sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. E está aberta para visitação do público a exposição Elas na Linha do Tempo, da artista plástica Lia Paz, no foyer da CLDF. A sessão ordinária do plenário começa às 3 horas. O último evento da agenda parlamentar é a solenidade de iniciativa do deputado Hermeto para entrega do título de cidadão honorário a André Ramos Tavares. Este foi o Informe CLDF transmitido de segunda a sexta-feira aqui na TV Câmara Distrital. Boa quarta-feira para você!